Já é de madrugada Ainda não dormi Sem saber o que será de mim O que vai ser de mim Sem você aqui Estou aqui sem sono Tô pensando em você Já tentei te esquecer O que posso fazer Se queimando é o coração Nunca pensei Que hoje eu fosse ser assim Você partiu Me deixando a você Enfim Parece um sonho Mas é realidade O que está acontecendo Comigo Que bom que eu fiz Pra me sofrer assim Eu te amei E você vive lá de time Eu te imploro Meu amor Volte pra mim Eu estou na contramão Já é de madrugada Ainda não dormi Sem saber o que será de mim O que vai ser de mim Sem você aqui Estou aqui sem sono Estou pensando em você Já tentei Já tentei te esquecer O que posso fazer Se queimando é o coração Nunca pensei Que hoje eu fosse ser assim Você partiu Me deixando a você Enfim Parece um sonho Mas é realidade O que está acontecendo Comigo Que bom que eu fiz Pra me sofrer assim Eu te amei Eu te amei E você vive lá de time Eu te imploro Meu amor Volte pra mim Eu estou na contramão Eu te amo 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 Eu te amo